Música Musical Acesso Fundada em 10 de sete de 87 Presidente Gilvaldo Martins Regente Emerson Brito Orientador de linha de frente Jorge Sacramento Coreógrafo Trabalho coletivo Balize Nauco Brito Repertório variado Agradecimentos a Deus A Prefeitura de Veracruz Com você Apaxi de Amor Apresentação Da Banda Marcial de Veracruz Enxugamento Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.